Olá, começa agora mais uma edição semanal do Unesp Notícias, com destaques da Universidade. Veja o que preparamos para você. Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru comemora 55 anos de história e cerca de 18 mil profissionais formados. Curso de Jornalismo da Unesp em Bauru completa 40 anos e o coordenador, o professor Denis Renaud, fala sobre a evolução da profissão e a formação dos alunos para o mercado de trabalho atual. O Unesp Notícias já está no ar. A Faculdade de Ciências do campus da Unesp em Bauru realizou uma cerimônia solene em comemoração ao aniversário de 55 anos da unidade. Ao longo dessa trajetória, a FC formou mais de 18 mil profissionais nos cursos de graduação e de pós. A nossa equipe acompanhou esse momento de festa para a instituição. Uma apresentação cultural dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Aníbal de França abriu a cerimônia solene em comemoração aos 55 anos da Faculdade de Ciências em Bauru. A escola recebe projetos de extensão de diferentes departamentos da FC e trouxe apresentações de música, dança e poesia com uma reflexão importante sobre a relação entre o homem e o meio ambiente. Na sequência, as autoridades universitárias presentes relembraram a importância da instituição ao longo das últimas décadas. Foram cerca de 18 mil profissionais formados em cursos de graduação e de pós. O reitor da Unesp, o professor Pascoal Barretti, destacou a importância do corpo docente, dos servidores técnico-administrativos e dos alunos que ajudaram a construir a história da instituição. Essa história, ela começa com a própria comunidade local, querendo implantar a faculdade em 69. E o crescimento que ela teve não dependeu só, claro que em grande parte dependeu, mas não dependeu só de cerca de 20 anos depois ela ser encampada pela Unesp. Lógico que isso trouxe outras oportunidades, mas dependeu certamente com cuidado, zelo, espírito de luta, olhar sempre para frente seus dirigentes, seus servidores técnico-administrativos e muitos dos seus alunos. O primeiro diretor da FC, inclusive, o professor Gerrude Bortolotti, esteve presente e foi homenageado. Ele relembrou as conquistas à frente da unidade e se disse orgulhoso com o progresso alcançado até aqui. A gente imaginava uma situação logo que foi encampado e a verba foi sempre um problema crucial nosso. Quando encampou havia a promessa de não sei quantos milhões para consertar, para fazer prédio, para fazer aquilo, mas não veio. E aí foi devagarzinho, nós fomos construindo, foi passando o tempo, passaram os primeiros quatro anos, eu como diretor indicado pelo reitor, o professor Landim. E depois desse período eu assumi, fui eleito diretor e fiquei mais quatro anos. E já parece que foi outro dia que eu terminei, mas já está passando mais de dez anos de aposentado. E continuo vendo a coisa crescendo. Cada dia que eu venho aqui é uma surpresa. Não foi só ele que teve a história vinculada à FC. O Irineu ingressou na unidade em 1971, é o funcionário mais antigo e viu a instituição se transformar com o passar das décadas. Comecei aqui no campus muito jovem e vim basicamente mudar tudo aqui. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tinha 16 anos, tinha dois prédios. Hoje é uma cidade. Então é uma emoção muito grande ter acompanhado essas mudanças e ver essas mudanças tão grandes. E vai continuar mudando muito ainda daqui para frente. Atualmente, a Faculdade de Ciências conta com 2.300 alunos de graduação em dez cursos diferentes. Desses, seis são licenciaturas. Com isso, a formação de profissionais para a rede básica de ensino se destaca e traz resultados não só para a cidade de Bauru, como para a região. Essa ação é muito importante, principalmente no desenvolvimento dos projetos que acontecem nas escolas estaduais. Os estágios são desenvolvidos. Então essa troca de experiência juntamente com os alunos faz com que tenha um crescimento acadêmico como também impacta diretamente no ensino-aprendizagem das crianças da educação pública. Considerando o tripé ensino-pesquisa e extensão, os participantes também destacaram a produção científica dos nove programas de pós-graduação e dos dois cursos de especialização que reúnem outros 800 estudantes e das ações diversas com a comunidade. O Jonathan está no quinto ano de psicologia e considera essa formação múltipla o diferencial da Faculdade de Ciências. Eu tenho ao meu dispor um corpo docente que, do ponto de vista da pesquisa, é robusto, é muito de grande importância, de grande relevância para o campo da psicologia, das psicologias, porque a psicologia é um campo bem múltiplo, da extensão também. Hoje faço parte do ENITAPS, uma extensão da FC, que hoje, eu acredito, consegue ter braços, consegue ocupar vários espaços que anteriormente não eram ocupados dentro da pesquisa. E, enfim, ter a possibilidade de pesquisar junto desses docentes é um privilégio de fato. A atual diretora da unidade, a professora Vera Capellini, destacou os pontos fortes da instituição, mas também ressaltou os desafios para as próximas décadas. Eu vejo que acho que o desafio número um que nós temos, toda a sociedade, mas em especial nós, e muito forte a FC, porque ela tem curso de biologia, a sustentabilidade. A natureza chora, clama, berra, e ela está nos dizendo, ou vocês se transformam, ou não cabe mais humano aqui. E para essa convivência sadia, eu penso que a universidade tem um papel fundamental. Os desastres naturais, chuvas, seca, clima, a gente tem o IPMET, tem os radares. Então, não há dúvida que eu vejo uma FC contribuindo para o maior desafio que, na minha opinião, nós temos no momento, que é uma convivência harmoniosa entre o homem e a natureza. E um desafio que eu penso que é fundamental. Nós nos abrimos para a permanência estudantil. Hoje, a Faculdade de Ciências e a Unesp não é mais uma universidade elitizada. Ela é para todos e cada um. Cada dia mais a gente vê preto, pardo, aluno, independente de gênero, se tem ou não deficiência. E isto é fácil? Não. Mas a cada dia a gente se abre para toda essa pluralidade, com excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. O curso de jornalismo da Unesp em Bauru completa 40 anos, agora em 2024. Ao longo desta semana, está sendo realizada mais uma edição da Semana de Jornalismo no campus. As atividades têm por objetivo promover discussões sobre o mercado de trabalho, os desafios da profissão e ainda abordar as pesquisas na área de comunicação social. Para falar sobre esse marco de quatro décadas, a evolução da profissão e a importância dela nos dias atuais, o repórter Júlio Canariol conversou com o coordenador do curso, o professor Denis Renaud. Vamos acompanhar. Professor Denis, muito obrigado por estar aqui com a gente, aceitar falar um pouco mais sobre esses 40 anos do curso de jornalismo e também sobre o importante papel que esse profissional desenvolve na sociedade atual. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom falar sobre jornalismo para jornalistas. Exatamente. Professor, para a gente começar então, um dos maiores desafios que o profissional tem passado, o profissional de jornalismo tem passado recentemente, é a questão do aumento do consumo de informações pelas redes sociais e também pela internet. Como que vocês do curso de jornalismo aqui da Unesp têm olhado para esse fenômeno e procurado trabalhar esses alunos para enfrentar esse mercado? Nós todos olhamos com preocupação, sobretudo os professores que são formados em jornalismo, que é o meu caso e de vários outros colegas. Nós temos um grande número de professores jornalistas. Uma grande preocupação, porque nos últimos anos nós passamos a conviver com uma competitividade, não é nem desleal, é equivocada, porque o que sai no WhatsApp, o que sai na minha conta de Instagram, não é notícia. Notícia é um produto feito com processos profissionais desenvolvidos por jornalistas. Então, essa é uma grande preocupação que nós temos. O que nós temos feito para solucionar isso, preparar os nossos alunos? Primeiro, mostrá-los essa situação, mostrar a eles essa situação que nós convivemos e saber sempre diferenciar o que é notícia do que é informação. A informação é dada pela minha vizinha, é dada pelo motorista de ônibus, a notícia é feita pelo jornalista. A segunda coisa que nós sempre tentamos fazer é mostrar a diferença de notícia para o que não é notícia, no modo geral. Então, a começar desmistificando o conceito de fake news. Não existe isso. Porque se for fake, não pode ser news. Se é falsa, não pode ser notícia. Pode ser fake information e não fake news. E mostrar para eles também, que é a terceira coisa que nós fazemos, é atualizar, mostrar para eles as ferramentas existentes. Muitas delas eles conhecem melhor do que nós, inclusive, mas ensiná-los a aproveitar para o jornalismo. Ou seja, nós temos aqui no nosso cotidiano, no nosso ensino do jornalismo, um conteúdo muito atualizado. E isso é o principal modo que nós encontramos para combater essa desvirtualização do que é jornalismo, do que é notícia. Professor, a gente sabe que, ao mesmo tempo em que essas redes sociais e a internet, elas ampliam as vozes, elas trazem uma diversidade de vozes que muitas vezes os grandes veículos de comunicação não conseguiriam trazer ou não queriam trazer. Mas, por outro lado, a gente tem, como você falou, esse aumento também de divulgação de informações falsas, informações não apuradas, enfim. Qual que é a importância do profissional de jornalismo formado, bem formado, dentro desse contexto? É fundamental o jornalista ser bem informado, ter uma boa formação, um bom preparo, para que ele possa, primeiro, entender que algumas coisas são irreversíveis. Eu me lembro que, em 2011, havia uma discussão muito forte, sobretudo na academia, mas não só na academia, no mercado também, sobre a chegada do jornalismo cidadão. E, naquele momento, vários pesquisadores, como ele, inclusive eu, éramos apoiadores desse formato. A ideia do jornalismo, a internet há apenas 15 anos na nossa vida, a internet como uma possibilidade de você dar múltiplas vozes, etc. O problema é que, junto a esse movimento, e aos jornalistas percebendo essa possibilidade, inclusive ex-alunos nossos, que começaram a trabalhar com isso, chegaram as pessoas mal intencionadas. E aí veio essa desinformação, essa construção de uma desinformação, e o cidadão, que não recebeu uma boa educação midiática, começou a não saber onde acreditar. Então, ter um jornalista bem formado, significa prepará-lo para essas situações, prepará-lo para entender que essas situações, elas são irreversíveis, mas elas são combatidas com um jornalismo melhor, melhor do que ele já era. Eu sempre falo para os meus alunos, que é o momento do jornalismo para voltar a ter a importância que ele teve, importância essa que foi reformada e reafirmada durante a pandemia, mas para que ele volte a ter essa importância, essa relevância, significa voltar a fazer um bom jornalismo. Aquele jornalismo que, na verdade, é a essência do jornalismo. O jornalismo de profundidade, o jornalismo de reportagem. Porque a notícia, o cachorro mordeu o cidadão, isso já vai sair, não no Twitter mais, mas no Instagram, no Facebook, seja onde for, no WhatsApp, ah, o cachorro mordeu um cidadão na rua, isso já vai sair. Agora, entender por que o cachorro mordeu o cidadão, e por que o cidadão não mordeu o cachorro de volta, aí é o jornalista que tem que cumprir esse papel. E isso precisa de um profissional bem formado. Professor, e nós estamos em um ano peculiar, que é ano de eleições, em que o jornalismo tem ainda um papel ainda mais relevante. Como que você acredita que deve ser a atuação dos profissionais de jornalismo dentro dessa cobertura eleitoral, até mesmo para tentar despertar um pouco mais nos jovens, que parecem um pouco mais afastados desse processo democrático, tanto nas discussões sobre as cidades, quanto no próprio dia da votação? Eu percebo isso, eu tenho acompanhado muito o jornal, sobretudo o jornal local, mas não só. E eu tenho observado, inclusive, um bom trabalho por parte dos jornalistas aqui na região de Bauru. Primeira coisa é tentar mostrar, a partir das reportagens, que gostar de política não significa gostar de político. Eu não gosto de político, mas eu gosto de política. A política é o que constrói uma sociedade organizada, onde nós aprendemos a nos respeitar. A partir da política, a organização e o respeito vêm da política. Então, os jovens precisam aprender isso. Nós, eu, com 52 anos, a minha geração já não gostava tanto. Por quê? Porque nós vivíamos num momento de ditadura militar. Ali não existia nem política. Quanto mais, como é que poderíamos gostar de algo que é inexistente? Então, nós aprendemos a gostar. Eles já nasceram num momento democrático. Então, a primeira coisa que eu tenho observado é isso, um trabalho muito bem feito nesse sentido. Também percebo, nos jornais, nesse momento, um combate à desinformação. Ontem, saiu uma notícia falando que, como é que era, os idosos que votassem não precisariam fazer teste de vida depois. Quer dizer, são as mentiras que acontecem. O outro falou que se apertar ou confirma, quando sair a foto, o voto não é feito. Os jornais, todos os dias, estão falando sobre alguma fato ou fake, alguma desinformação sendo desmistificada. Então, eu acho que esse é um papel importante. E, obviamente, é um cuidado que todo jornalista tem que ter sempre, mas em especial em períodos de movimento democrático como esse, é o cuidado para dar espaço a todos. Independente do número de votos que teve na eleição anterior, quem define por tempo, mais tempo para um, menos tempo para outro, é o horário eleitoral, que, aliás, é um saco. Quem faz o papel e tem que ser igual para todo mundo é o jornalista. E eu tenho visto isso muito bem feito aqui. Então, aproveito até para parabenizar o jornalismo local que tem seguido e não só o nacional, pelo menos os jornais de verdade, porque tem jornal que a gente nem olha. É, exatamente. Professor, a gente também tem acompanhado o advento em maior grau da inteligência artificial que tem impactado praticamente todas as profissões e no jornalismo não é diferente. Como que você vê o uso de IA dentro do jornalismo para os dois lados, para o bem e para o mal? Dá para orientar os estudantes nesse sentido? Então, a inteligência artificial é outro ponto irreversível. Então, o que nós temos que aprender é utilizar a inteligência artificial com a parcimônia necessária, com o cuidado necessário, porque nós sabemos que a inteligência artificial pode substituir muita coisa que nós fazemos, mas tem muita coisa que ela não vai conseguir, até porque a inteligência dela é artificial e a nossa é real, a nossa é natural. Então, e é o ponto que rege a profissão jornalismo, que é o social, que é a preocupação com o outro, é a transformação do nosso mundo em um mundo melhor. O robô não faz isso, ele não tem capacidade intelectual para pensar assim. Então, o que nós temos que fazer é aprender a trabalhar com eles. O que os nossos jornalistas estudantes estão fazendo e os nossos colegas também de profissão estão fazendo, buscando os limites. Então, em alguns casos, por exemplo, pode haver manipulação. Nós temos que aprender a observar a manipulação. A princesa lá da Inglaterra apareceu lá com um monte de deformações na foto dela e foram os jornais que perceberam. Foi a Reuters, foi a France Press, eu acho que a Associated Press, que descobriram, falaram, putz, tem alguma coisa errada nessa foto, porque era uma foto com inteligência artificial. Como eu falo, a inteligência artificial ela é burra. Nós é que somos inteligentes, por isso que nós criamos ela. Agora nós temos que aprender a controlar. Nós não podemos fazer com que ela seja a protagonista da história, porque aí nós nos transformaremos numa sociedade, numa espécie obsoleta. Então, esse é um grande cuidado que nós temos que ter e é isso que a gente trabalha com os alunos. Sempre tentando mostrar os limites. Eu não trabalho com inteligência artificial, mas eu tenho colegas que pesquisam sobre isso e acho que é fundamental pesquisar sabendo dos limites. Não achar que é a salvação do planeta, mas também não achar que é o terror do planeta. Nós somos o terror do planeta. Tem que ter esse equilíbrio mesmo. Exatamente. Professor, nós estamos aí em mais uma semana de jornalismo promovida pelo curso. Começou ali na última segunda-feira, hoje é quarta-feira. Quais são os objetivos dessa semana, professor? Quando vocês organizam, quando os alunos organizam esse evento e o que dava ainda para destacar a partir de hoje, à noite, quarta-feira até sexta-feira dentro da programação? O objetivo da semana de jornalismo que está na... Esse ano nós comemoramos 40 anos, né? O objetivo dessa semana de jornalismo é fazer um movimento pedagógico que envolva os alunos, em especial os alunos que organizam, eles são os organizadores do evento, nós damos a chancela, nós não só financiamos como universidade, como curso, mas também orientamos, damos o suporte, mas tudo vem deles, o convite, quem chamar, quem não chamar, o próprio processo do convite à realização, ou seja, eles aprendem a falar sobre o jornalismo com jornalistas, então o principal motivo é esse. Além disso, é trazer para o ambiente deles pessoas para conversar e pessoas que são de interesse deles, porque nem sempre o acadêmico é de interesse deles, né? O mais importante é o jornalista que se formou aqui ou o jornalista que se formou em outro lugar, mas ele é uma referência, eu me lembro, teve um ano, o Ariel Palacios entrou na pandemia, ele entrou virtualmente e foi sensacional a mesa, então nós sempre temos outros nomes que não são locais, né? Então o objetivo é esse. E o especial desse ano é a comemoração dos 40 anos, né? Então tem um sabor especial. Obviamente não foi, não aconteceu tudo como nós pensávamos, porque o coordenador do curso anterior, o professor Oswando, que estava à frente disso, ele faleceu no dia 22 de julho e acabou deixando, né? Algumas coisas por resolver, porque foi um, houve um hiato entre a saída, a morte dele e a minha, e o meu início como gestor, né? Mas os alunos fizeram um espetáculo, como sempre, né? Então está sendo uma semana sensacional e sem dúvida vai ser melhor ainda na sexta-feira, quando a gente vai ter uma homenagem a ele. Legal, professor. Para a gente finalizar, então, o curso completando 40 anos, ao longo dessa trajetória de quatro décadas, o que você acha que tem de motivos para a Unesp para o curso comemorar e quais os principais desafios de vocês, professores, os servidores também e os futuros alunos para manter essa tradição do curso? Olha, comemoração são várias, né? Todo ano nós comemoramos, mas não só todo ano, todos os dias nós comemoramos, porque são alunos que ocuparam e ocupam lugares importantes no jornalismo brasileiro, no jornalismo internacional, inclusive, nós temos aí todos os ex-alunos com o seu papel, ocupando o seu papel no mercado profissional, transformando o mundo em um espaço melhor. Além disso, nós temos um papel importante, porque é a única universidade, o único curso do interior de São Paulo público, gratuito e aberto a todos. Então, nós temos dois cursos de jornalismo no estado de São Paulo que são públicos, o nosso e a ECA em São Paulo. Então, para o interior de São Paulo, que tem gente para a Dedel, é importantíssimo esse curso. Nós temos um contato muito próximo com o Ribeirão Preto, por exemplo, a BAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, a referência para eles somos nós, até por uma questão de distância geográfica. Então, isso tem sido muito importante. Desafio é começar e continuar existindo. Por exemplo, tem um projeto, agora, um projeto de lei na Assembleia Legislativa que propõe a cobrança de um ensino público no estado de São Paulo. Então, o maior desafio é continuar existindo como ensino público. e, além disso, obviamente, é um desafio que nós temos o tempo inteiro que é a atualização do curso, porque as tecnologias elas chegam e elas transformam os processos e os processos transformam as próprias profissões. Então, nós temos que estar constantemente atualizados. Eu, por exemplo, trabalho com fotojornalismo, eu adoro a fotografia analógica. Se eu puder, eu só trabalho com a analógica, mas eu tenho que o tempo inteiro trabalhar com telefone celular, porque a tendência é essa, como fotografia, como fotojornalismo. E perceber todas as vantagens do telefone celular como ferramenta do fotojornalismo, mesmo que eu não suporte fotografar com o celular, que é o caso. Então, é um desafio constante, nós, como professores. Não só no fotojornalismo, o celular está presente hoje nas coberturas jornalísticas, de televisão, não é? Exatamente. É o que a gente chama de Mojo, que é o mobile journalism, que é o jornalista, ele, um tripé e um telefone celular. Quer dizer, eu trabalhei em televisão, nós tínhamos equipe de três pessoas. Hoje, a equipe é de uma pessoa, um tripé e um telefone celular, que transmite ao vivo, você não precisa mais de link, você, é uma outra profissão. E repórteres que fazem a cobertura e fazem imagens de apoio, que depois a gente faz nota coberta no jornal, com o telefone celular. Então, é uma transformação assustadora da profissão. Eu me lembro que quando isso chegou, foi em 2012, em 2012, foi uma preocupação enorme. No mercado, poxa, eu vou deixar de ter equipes de jornalismo. Na verdade, o que nós tivemos foi um aumento de conteúdo comunicacional. Tanto que, na época, a Universidade de Berkeley criou um manual para fazer reportagens com o telefone celular. No Brasil, a gente ainda está aprendendo a fazer isso, mas fora daqui é comum você trabalhar com equipes, com mais equipes, com telefone celular e um tripézinho e vamos trabalhar com isso. É uma nova profissão. Exatamente. Professor Denis, mais uma vez, em nome da TV Unesp, muito obrigado por atender a gente hoje. Obrigado a vocês pelo convite e espero que nos próximos anos nós nos encontremos aqui. Com certeza. O Brasil é um exportador de café mundial há quase 200 anos e desde 1889 conta com uma importante organização que colabora cientificamente para o desenvolvimento da cultura. É o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, que foi criado naquele ano por Dom Pedro II. Desde 1930, o IAC tem focado não só no melhoramento genético das plantas para aumentar a produtividade, mas também na busca por espécies e manejos que permitam a colheita de um café especial de qualidade superior. É o que você confere agora em mais um vídeo produzido pela revista Pesquisa FAPESP. A grande mudança no mercado brasileiro começou na década de 90 com a introdução do café expresso. Com o estabelecimento do plano real, a classe média começou a viajar para o exterior e tomar contato com o que era o café expresso na Itália, nos Estados Unidos, em outras regiões do mundo, onde era a bebida preferencial no consumo fora do lar. Ao tomar contato com essa variedade, com essa diversidade, com a qualidade que se verificava lá fora, começou a haver um movimento interno e trazer esse tipo e essa mesma forma de apresentar a bebida também para o mercado interno. Então, a partir dos anos 90, meados dos anos 90, a partir do plano real, começa esse boom, que começa com as cafeterias e, paralelamente, a formação de profissionais. A profissão de barista começou a surgir também o profissional habilitado a coletar cafés de qualidade, preparar e servir. Então, isso tudo juntando o boom das cafeterias, uma formação profissional e, do lado da lavoura, crescentemente sendo procurada, demandada por cafés de melhor qualidade, há todo um movimento, um círculo virtuoso em favor dos cafés especiais. O café no Brasil é uma lavoura que já remonta quase 200 anos de comercialização global. Desde a época do Brasil Colônia, já tínhamos exportação de café por parte do Brasil. E essa é a reputação de ser um grande produtor de café. E a capacidade de abastecer todo o mundo com o produto só vem aumentando nos últimos anos. Personado pelos cafeicultores paulistas, que era a grande força econômica no período imperial, Pedro II resolve criar a Estação Agronômica de Campinas, que é hoje nosso Instituto Agronômico. O IAC foi fundado em 1889. Nós fizemos, em junho passado, 137 anos. E, na década de 30, foi criado o Programa de Melhoramento Genético do IAC. Então, até hoje, depois já de quase 90 anos de existência, de melhoramento, a gente faz exatamente isso. Buscar plantas produtivas, plantas resistentes às adversidades climáticas, aos patógenos, que são as pragas e doenças também. E tudo isso fez com que a cafeicultura se modernizasse. E hoje o Brasil é um grande produtor de café graças a essa tecnologia desenvolvida. Não só pelo IAC, mas agora temos outras instituições parceiras que fazem esse mesmo trabalho. em Minas, no Paraná, no Espírito Santo, em Rondônia, pelo Brasil afora. Ao longo desses mais de 130 anos que o Instituto Agronômico existe, várias missões de técnicos e cientistas percorreram o mundo atrás de plantas do gênero Kofia, que formam essa grande família com mais de 150 tipos de plantas diferentes pertencentes ao gênero Kofia. Embora a gente trabalhe apenas comercialmente com duas, que é o Arábica e o Canéfora, nós temos mais de 150 plantas com características diferenciadas que formam essa família Kofia. Tudo que você vê aqui nesse ripado são plantas coletadas ao longo dessas missões internacionais que os técnicos, os cientistas percorreram, entrando em mata, enfrentando o leão, o gorila, o diabo, para achar os cafés que a gente hoje tem nessa coleção que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Está certo? Isso não tem preço. muitos desses cafés coletados naqueles anos 30, anos 20, anos 40, nas grandes missões que foram percorrer o mundo atrás de plantas do gênero Kofia, muitas delas hoje não existem mais na natureza. Estão aqui preservadas. Então a gente está aqui numa área de preservação de germoplasma do IAC. A gente tem entre 15 e 16 espécies. São mais de 100 no mundo inteiro e a gente tem aqui o maior acervo de espécies de café do Brasil. Eu tenho aqui o Kofia Canéfora, aqui à minha direita que é o café robusta. A gente está estudando agora também a qualidade da bebida desses cafés, que até então não era muito procurada. A gente tem demanda para isso. e aqui à minha esquerda a gente tem uma população de arábica. Então, além da qualidade que a gente busca resistência a seca, resistência a pragas, que esse aqui é um exemplo, resistência a ferrugem. Antes um trabalho que demorava 10 anos para você entender como que era a expressão daquela planta, com essa ferramenta da biotecnologia é possível já antecipar o conhecimento de como que aquela planta se expressa nos diferentes ambientes. As pesquisas têm conduzido a produção cafeira para quesitos mais focados na qualidade. Até os anos 70, 80, o principal esforço brasileiro era a produção, o volume, a quantidade. Agora, há um esforço maior de continuar lavouras muito produtivas, porém, com ênfase na qualidade. O mundo hoje trabalha com uma classificação ditada pela sociedade americana em cafés especiais, a SCA, uma tabela de 0 a 100. Os cafés que ultrapassam 84 pontos já são considerados cafés especiais, mas os cafés realmente ganham os títulos de melhores cafés e ultrapassam 90 pontos. A gente sabe que a qualidade do café não é só a planta, não é só o ambiente, mas é uma interação da planta com o ambiente onde ela é produzida junto com o processamento de pós-colheita. Então, você tem que ter uma variedade adaptada àquele ambiente, ela tem que ter as boas condições para o seu desenvolvimento, estou falando de solo, de clima, de água, de nutrição, de manejo fitossanitário, de tudo. Tem que colher bem, colher frutos maduros e tem que secar bem. Hoje, no Brasil, em qualquer supermercado dos grandes centros urbanos, você tem uma prateleira completa dos cafés especiais, dos cafés gourmets, dos cafés certificados, que efetivamente tem um valor agregado maior em função da sua raridade, da sua especialidade e da sua capacidade de surpreender tanto na qualidade da bebida, da expressão da bebida, como nos seus aromas também. Então, o programa de cafés especiais do IAC, ele foi criado em 2013, exatamente para tentar atender essa crescente demanda por cafés especiais diferenciados, alinhado com essa demanda. A gente desenvolve também essa linha de pesquisa, que é encontrar plantas ou variedades que tenham características que o mercado deseja, como é que a gente faz a colheita e o processamento desse café e como que a gente entrega isso para o cafeicultor que vai colocar isso em prática e produzir esse tipo de café. Então, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele vai ser primordial para você fazer a recomendação específica para cada local. A gente chama isso de uma personalização da produção. Então, isso é fugindo da commodity que é igual para todos. Aqui a gente tem a possibilidade de recomendar uma cultivar para o Mongeano, uma para o Sul de Minas, outra para o Cerrado Mineiro, outra para o Espírito Santo, outra para o Paraná, juntamente com o processamento pós-colheita que vai produzir um café que tem um perfil sensorial que atende as mais diferentes necessidades do mercado, principalmente o mercado internacional que é quem valoriza esse tipo de qualidade. Mas também para o nacional que o brasileiro está aprendendo a tomar esse tipo de café que a gente está buscando aqui. Você conseguir uma nova variedade de café pode levar de 30 a 40 anos. É o esforço de uma vida de um cientista. Conseguir uma nova variedade que tenha de fato uma capacidade de ser conduzida comercialmente por parte dos cafeicultores. Tem atributos de qualidade, de resistência a pragas e doenças. Hoje, efetivamente, nós precisamos de plantas tolerantes a déficit hídrico. Nós sabemos que as mudanças climáticas, o regime pluvial de precipitações está se alterando muito. E fora da parte genética, nós temos toda a parte de manejo, a parte de pós-colheita, a parte de pragas e doenças. E, no meu caso, a parte socioeconômica. Como é que a gente consome essa bebida? Como é que a gente comercializa essa bebida? Então, tudo isso, o café é uma ciência extremamente complexa. Numa xícara de café, nós temos mais de 1.200 compostos gustativos e aromáticos. 1.200. Por isso que nunca vai ter café de laboratório. Essa combinação, realmente, só a planta é capaz de nos oferecer. Esta edição do Unesp Notícias fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta. Até lá, acompanhe todas as produções da TV Unesp pelo nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho